A Câmara Setorial da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste se reúne durante o encontro realizado em Maceió. Durante o encontro da Câmara Setorial da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste em Maceió, secretários de Agricultura dos Estados Nordestinos debateram o fortalecimento da atividade na região. Se coloca essas questões de ter as pessoas nos territórios, ter as pessoas nos estados. Entre os temas, a reunião abordou a linha de crédito junto ao Plano Safra da Agricultura Familiar e a execução dos projetos estaduais e cisternas. Hoje é a 27ª reunião ordinária da Câmara Temática da Agricultura Familiar da região Nordeste. A Câmara Temática faz parte do Consórcio Nordeste, então a gente está recebendo todos os estados da região, trazendo uma discussão importantíssima desde o processo de assessoria técnica rural, extensão, entrega de produtos, mecanização da política da agricultura familiar. Então é um momento importante e bom para Alagoas, bom para a nossa região, onde a gente pode buscar alternativas que sejam sensíveis a todos os estados e as mais específicas também para o estado de Alagoas. A atuação da Câmara, enquanto cadeia de cooperação entre os estados, busca fortalecer a comercialização da produção, um impasse histórico no setor. Importante essa participação de Alagoas. Junto da Câmara, a gente ganha força com o governo federal, o Consórcio Nordeste tem buscado isso, a união dos estados para que a gente ganhe força, para que os projetos possam sair e possam beneficiar esse agricultor na ponta. Então a gente tem debatido coisas importantes como a tecnologia que chega para esse pequeno agricultor no campo, como o escoamento da sua produção através das feiras, Alagoas passa a integrar o circuito de feiras do Consórcio Nordeste, então a gente está tendo um momento muito importante para o estado aqui. A próxima atividade da Câmara Setorial da Agricultura Familiar será no Fórum do Setor, que vai acontecer em São Luís, no Maranhão. O tema será desenvolvimento de assistência técnica rural. A Câmara Temática da Agricultura Familiar, o Consórcio Nordeste, ele organiza todos os anos um fórum, que nós chamamos de Fórum Nordeste da Agricultura Familiar Eugênio Peixoto, e vai acontecer esse ano em São Luís do Maranhão, na nossa capital. Então eu queria deixar aqui o nosso convite a todos os gestores, gestoras, a todas as organizações sociais que lidam com a agricultura familiar, a todos os órgãos de ATÉ, todos aqueles que têm compromisso e envolvimento com a agricultura familiar, estão convidados a participar desse grande evento, que este ano vai debater o tema da assistência técnica, que é tão importante e indispensável para o bom desenvolvimento da agricultura familiar em todo o território nordestino. Já tem data? Dias 13 e 14 de junho, em São Luís do Maranhão, Fórum Nordeste da Agricultura Familiar Eugênio Peixoto. Contamos com vocês.